Você tá querendo emagrecer? Magistral Farma pode te ajudar. Porque passou carnaval, passou dezembro, janeiro, que todo mundo tá de férias aí, né? Agora não fala assim que o Brasil começa a funcionar depois do carnaval? Então emagrecimento também, né Bruna? Acho que começa depois do carnaval, será que é isso? Eu acho que sim, viu Sol? O pessoal abusa um pouquinho, festa de fim de ano, carnaval, agora a gente tem que entrar na rotina, se disciplinar um pouquinho mais. E aqui na Magistral nós temos o famoso... Seca-barriga. Fala um pouquinho sobre o seca-barriga. Bom, Sol, o seca-barriga é uma cápsula oleosa, tá? Então ele vem óleo de coco, cártamo, chia, picolinato de cromo e vitamina E. A gente indica sempre pra tomar uma cápsula três vezes ao dia, meia hora antes do café da manhã, do almoço e do jantar. Então ele ajuda, diminui a vontade de doce, dá a sensação de saciedade, ajuda na parte intestinal, tá? Então ele é bem completo, tá? Tem muita gente que toma já faz um tempinho, tá? E vem sempre buscar porque gosta do resultado. E fala pra mim, no mínimo quanto tempo eu tenho que estar tomando? Porque não adianta você pensar que na primeira, segunda, terceira cápsula aí já vai secar a barriga. A gente sabe que é complicado, que tem que ter também uma alimentação controlada, né? No mínimo quanto tempo eu tenho que estar usando pra começar? Então, Sol, o ideal é pelo menos três meses de tratamento, tá? Os quinze primeiros dias a pessoa às vezes já vai notar alguma diferença, porém depois de uns três meses ela vai já se sentir mais segura e ver mesmo, através até das medidas, tá? Às vezes a gente vai na balança e fala assim, ai não perdi. Mas se você vê no manequim você já perde também as medidas. E é importante você começar a usar a vinda magistral, comprar o seca-barriga, tira as medidas, né? Isso, tira a medida, pesa certinho e faz o tratamento. Nos primeiros dias vai perder também, tá? Mas assim, se você fizer o tratamento de três meses, o ideal vai ser peso e medida. E outra coisa, né? É muito importante a alimentação? Sim, Sol. Não adianta a gente só falar, ai não, vou tomar o medicamento e vou emagrecer. A gente sempre tem que ter uma ajudinha extra, né? Porque a gente às vezes abusa um pouquinho de refrigerante, lanches, pizza, que todo mundo adora. Mas se você conseguir diminuir um pouquinho, não vamos falar eliminar, mas diminuir um pouquinho e tomar ele, já vai sentir bastante a diferença. Porque o seca-barriga não vai fazer milagre na sua vida, né? Tem que ter também um controle alimentar, né? Com certeza. Só, sozinho, nenhum medicamento faz milagre. Então a gente tem que, né, se policiar um pouquinho nessas coisas, principalmente, que são mais gordurosas. E também, intestino é muito bom. É bom também, porque ele tem o óleo de coco e o óleo de cártamo, né? Então o óleo de cártamo, ele vai ajudar na parte de gordura abdominal. E o óleo de coco, ele vai ajudar nessa parte intestinal. Então fica a dica aí pra você daqui da magistral, tá querendo emagrecer. Vem pra cá, porque aqui nós temos o... Seca-barriga! Seca-barriga! Seca-barriga!